Um homem morreu ontem ao tentar atravessar a pista da BR-116 em Engenheiro Caldas. O trecho é o início do perímetro urbano que corta a cidade. O quilômetro 455 foi interditado pela Polícia Rodoviária Federal. Um detalhe é que a vítima, o seu Gabriel Firmino Pires, fez aniversário no dia do acidente. Olha que tragédia! Meu Deus! A reportagem está aqui no telão, pode balançar. O impacto da batida foi tão forte que os tênis da vítima pararam a pelo menos 10 metros de distância um do outro. O atropelamento aconteceu no quilômetro 455 da BR-116, trecho que pertence à cidade de Engenheiro Caldas. O ciclista que perdeu a vida foi identificado pelas autoridades policiais como Gabriel Firmino Pires. No asfalto tinham marcas de frenagem deixadas pela carreta que o atropelou. O caminhoneiro conta que ao se deparar com a situação, freou o máximo que pôde e ao perceber que não pararia, tentou desviar pela contramão. Aí me deparei com a bicicleta descendo embalada, esse morro aqui que vem de dentro do bairro e veio para atravessar a BR direto, sem olhar para os lados, sem nada. Muito embalado mesmo. Aí eu juntei no freio porque não ia dar tempo de parar mesmo, eu joguei todo para a esquerda, mesmo assim ele bateu na lateral da carreta. Aí eu parei a carreta e voltei e vi que ele veio a óbito. Nesta terça-feira, dia 18 de julho, a vítima completou 82 anos de idade. O senhor Gabriel saiu de casa de bicicleta e descia por esta rua lateral que dá acesso à BR-116. Segundo testemunhas, o ciclista não conseguiu parar e olhar para os dois lados da rodovia antes de atravessar. Foi aí que o acidente aconteceu. A informação que eu tenho é que ele vinha descendo o morro dali de cima para cá e o motorista do caminhão não viu ele. Me parece que ele perdeu o freio da bicicleta e bateu no caminhão, na lateral do caminhão. O caminhão tentou frear, mas não conseguiu aonde que ele bateu na lateral do caminhão. E foi o que aconteceu o acidente. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou a ocorrência e colheu informações que irão contribuir com a perícia da Polícia Civil na investigação sobre o que realmente aconteceu. Segundo o agente da PRF, além do motorista, um morador da localidade flagrou o atropelamento. As versões apresentadas pelos dois estão de acordo. Tem uma testemunha, ela estava na janela da casa dela quando ela viu todo o fato. Então, assim, o que ele nos narrou, juntamente com o que o motorista nos contou, está batendo. Então, a gente vai levantar essas informações para depois a gente chegar à conclusão do que de fato ocorreu. O policial também faz uma alerta a outros ciclistas e passa algumas orientações. Uma delas é que a bicicleta é considerada um veículo. O condutor deve excluir a ideia de andar na contramão e sempre trafegar no sentido de via em que os outros carros estão. Por exemplo, o ciclista, a orientação que a gente tem para o ciclista. O ciclista, ele é considerado como um veículo. E ele tem que transitar no mesmo sentido da via, no mesmo sentido que estão os outros veículos. Ele não tem essa história de andar pela contramão no sentido contrário ao fluxo. Ele tem que estar na mesa e tem que obedecer as mesmas regras de circulação para todos os veículos que circulam. Então, muitas vezes a gente observa que os ciclistas, principalmente o ciclista comum, não esse que tem o hábito de pedalar regularmente, mas o ciclista comum, ele acha que pode andar pela contramão, andar de qualquer forma. Ele tem que respeitar as regras de trânsito do mesmo jeito que os veículos comuns. A gente vem falando sobre isso aqui, né? A gente vem falando sobre esse cuidado que todos nós devemos ter, obedecendo as regras de circulação, especialmente os veículos que a gente acha que não é veículo. Bicicleta, por exemplo. É lamentável dizer, o senhor morreu, inclusive, olha que coisa estranha. Morreu na data de nascimento. Quer dizer, morreu no próprio aniversário. A gente não tem detalhes. Talvez tenha saído para comprar alguma coisa, para comemorar, a gente não sabe. A gente não entrou na escola menor. Mas morre no dia do aniversário, né? E aí a gente vai falar o quê? A pessoa já perdeu a própria vida, né? Em razão do acidente. Mas fica aí a orientação para os demais, né? Como temos falado de acidente aqui.